Olha, eu não tive a oportunidade de ler estas notas, mas a primeira reação é que quero-me congratular que o Sr. Presidente da República tenha podido promulgar este orçamento que os portugueses tanto anseiam há tantos meses, em poucas horas. Saiu hoje de manhã da Assembleia da República, já está promulgado e entrará em vigor. Isto é uma excelente notícia para os portugueses, para as empresas portuguesas e para as famílias portuguesas. Para as microempresas que se vão libertar do pagamento especial por conta. Para todas as empresas que querem investir, que vão ter um benefício fiscal acrescido e majorado para o investimento que estão a realizar. Para todos os pensionistas, que vão ter um aumento extraordinário das pensões, até 1.068 euros. Pago já no próximo mês de julho. Umas excelentes notícias para a classe média, que vai pagar menos IRS. Para as famílias com filhos, que vão pagar menos IRS. Sobretudo para os jovens, que vão pagar bastante menos IRS. Para as famílias que vão poder começar a ter, a partir de setembro, o início do programa das creches gratuitas. Para as crianças que entram, enfim, para os bebés que entram para o primeiro ano. E, portanto, são excelentes notícias. Podemos, finalmente, expor de um orçamento que melhora a vida das famílias, que melhora a vida das condições de investimento das empresas e que cria boas condições para termos uma economia mais em crescimento e finanças públicas sãs.